E a nossa águia, abrindo as asas na avenida, canta de peito aberto De tudo que o negro viveu, tudo que o negro passou Devia ter sangue nos olhos de ódio e rancor Mas tem no swing do afeto, é um samba de amor Alô minha portela querida Do meu coração a sua chibata não deixa dor Porque machuca é o olhar que me refere E isso me fere Minhas crenças, minhas crias, minha pele, minha cor Você veio de outro ventre, o meu colo se aconchegou Por sua ama de leite Não sabe se sinto saudade Enquanto o meu peito amamentou Fizemos linda essa nação Enriquecemos ladrão Espécie e extinção não vamos ser Pelo tabuleiro de bar É tão fácil nos matar Decidimos não morrer Pensa, Luís, amarrei Minha mãe Minha mãe abraçou a sua identidade Chama lutar Chama lutar Também chama perdoar No fim o povo será juiz Vem cá, Luís Vem cá, Luís Vem cá, Luís Por dizer o que voinha diz O povo sagrado da justiça Chama lutar Também chama perdoar No fim o povo será juiz Que é a nossa, que abrindo as asas da avenida Canta de peito aberto E tudo que o negro viveu, tudo que o negro passou Devia ter sangue nos olhos de ótimo ancor Mas quem no suíque do aperto é um samba de amor No meu coração a sua chibata não deixa amor E tu morro lá, meu amor, aquela querida Que me refere, isso me fere Minhas crenças, minhas crias, minha pele, minha cor Você veio de outro ventre O meu colo se aconchegou A mão me espalhada Com sua alma de leite Não sabe se sinto saudade Nem quanto o meu peito amamentou Fizemos linda essa nação Enriquecemos ladrão Espécie e extinção não vamos ter Pelo tabuleiro de pá É tão fácil nos matar Decidimos não morrer Pensa, luz da mãe Minha mãe Abraçou a identidade Foi ao mar O fogo sagrado da justiça chama a lutar Também chama a perdoar No fim o povo será juiz No fim o povo será juiz Vem cá, Luiz Vou dizer o que Boinha diz O fogo sagrado da justiça chama a lutar Também chama a perdoar Também chama a perdoar No fim o povo será juiz E a moça Que abrindo as asas da avenida Canta de peito aberto E tudo que o negro viveu Tudo que o negro passou Devia ter sangue nos olhos de ótimo rancor Mas tem no suíque do aperto é um samba de amor Tchau 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 Tchau